Bom, eu sou o Cleiton do canal do Tec Vou começar mais um videozinho aí Continuando aí, ó Com a Land Rover É, não deu pra terminar o vídeo dela Na verdade eu tava meio agarrado aí Mas já já a gente vai começar A montagem aí Estão todas as peças aí, inclusive Essa juntinha aí, ó Do guia do semi-eixo Daqui a pouco a gente começa a mexer nela Já estão todas as peças aí Aqui no elevador O Fiat Deia Fiat Deia aqui Tá trocando os leques Leque não, pivô Se dá pra vocês verem aí Os pivôs são novos Aí, ó Os pivôs novos Lá de cá também Novos E vamos trocar Batente coifa aqui do amortecedor Por quê? Olha aí pra vocês verem, ó Deteriorada Tá barulhando Ele caiu aqui, ó Então a gente vai fazer a substituição Tranquilo? Essa Defender aqui já tá pronta Falta só o cliente pegar Mexeu no alarme dela E trocou o filtro do diesel Beleza? Então é isso aí Aguardem aí Daqui a pouco a gente começa a montagem da Defender Pessoal, aqui no... Na manga de eixo da Defender Da Defender Olha aí pra vocês verem Já instalamos, ó Já foca aqui Aí Olha aí agora Todos roletados, ó Opa Olha aí, ó Todos os roletes E aqui, ó E aqui o que vai trabalhar aqui? O corpo da homocinética Então a homocinética não vai ficar com folga aqui Beleza? O que vai trabalhar aqui dentro é essa peça aqui, ó Quando a gente passar a homocinética Esse aqui, ó Vai trabalhar dentro daqueles roletes Então a homocinética não vai ficar com folga Ela não ficando com folga Não vai afetar o retentor que vai aqui, ó Porque aqui vai um retentor Que é o retentor que estava vazando Esse daqui, beleza? Então aí, ó Lembrando aí, ó É difícil estragar esse roletinho Mas estraga, ó Beleza? Então a gente vai começar a montagem aqui agora E daqui a pouco vocês vão ver como é que vai ficar Beleza? Vamos começar a sequência de montagem E vocês vão acompanhando aí Galera Aqui é o seguinte Os retentores já foram trocados Já começamos a fazer a montagem Olha aqui Como é que ficou legal o limpador Que na verdade isso aqui é um retentor Ó E ele vai limpando toda a sujeira que Que fica aqui, ó Olha aqui, no munhão Aí tudo quanto é sujeira Ele raspa pra fora Beleza? E o que que acontece? Esse outro retentor aqui Foi substituído Beleza? Então o que que a gente vai fazer? Agora vai montar lá E depois a gente vem com a homocinética E com a manga de eixo Beleza? Vai ser montada inverso Diferente do jeito que eu tirei Eu tirei completa Agora eu vou montar separado Mas você pode fazer de qualquer forma Que você achar melhor Desmontar parte por parte Eu vim com ela completa Então Montado Montado o retentor Agora Nós vamos pôr aqui A juntinha daqui, ó Que é essa juntinha aqui, ó Tira ela daí de dentro, por favor Vamos colocar essa juntinha aqui Essa juntinha aqui, pessoal Se não souber colocar Acha até que ela tá errada Porque os pinhos são desencontrados Aqui tem um parafuso Que tem a diferença de tamanho Beleza? Então colocar juntinha aí E colocar lá no guia do semi-eixo E vocês vão ver Beleza? Pessoal Aqui no Land Rover É o seguinte Land Rover Já começando a dar cara de De Né? De carro que já tá Querendo sair da oficina Olha aí pra vocês verem Já montamos aí, ó Uma Uma das partes do munhão aqui Eu esqueço o nome dessa peça aqui Aí aqui, ó Olha pra vocês verem O raspador, ó Funcionando bacaninha E o que que a gente vai fazer? O que a gente colocou A junta nova foi aqui, ó E o retentor vai aqui dentro Pra não passar o óleo Do diferencial pra cá Beleza? Então aqui agora, ó A gente vai vir Picar a homocinética E enfiar a homocinética aqui dentro Beleza? Ela vai vir com o semi-eixo aqui E entrar aqui dentro Tranquilo? Então a gente vai colocar E o próximo processo Galera O seguinte O semi-eixo já está no lugar Olha pra vocês verem Já está a ponta aqui estriada Agora a gente vai fazer o que? Lavar os rolamentos Engraxar E colocar O cubo Beleza? E depois a gente vai vir com a parte Do freio Galerinha O seguinte Aí na Defender, ó Já terminando Quase terminando aqui já Tudo montado Já com o tambor no lugar O que a gente vai fazer? Colocar a roda Colocar a roda Só que Vamos colocar a roda Sem a ponta do semi-eixo aqui, ó Essa tampa Sem essa tampa Nós vamos colocar a roda Pra poder ajustar a folga Tranquilo? E aí Já vai estar Nos finalmente O carro Aqui Lembrando sempre, pessoal Esses carros Montar os parafusos Tudo Com cola, tá? Porque esfolga o parafuso A toa Aqui na máquina Testes de bico O bico do palio Olha a diferença Mais de 30ml Os outros ali com 20, né? Pouco mais de 20 Esse carro Ele dava uma pequena falha Que eu tinha comentado com vocês Beleza? Tá aqui na cuba Batendo Fiat Deia Os bicos São desse palio aqui, ó Pessoal São desse palio aqui Aqui a gente vai trocar Junta da tampa de válvulas Acabou até de chegar Pra gente aqui Tá aqui as juntas Não tinha sabor Aparecendo Filtro Vox Filtro de combustível É Kit Repare Bic Já tem aí E Montar o carro E vai ficar show De bola Esse carro Pivô já tá colocado Falta só colocar os batentes ali É Já até chegou aqui, ó Chegou o batente pra gente Vamos colocar os batentes Guarda pó E não vai cair mais Tranquilos Galera A Defender Ficou pronta Bacaninha Mostrar pra vocês aí Show de bola Ai Tem que abaixar aqui Pra mostrar pra vocês Olha aí Show de bola Tudo sequinho Como manda o figurino Beleza? Tudo bacaninha Então é só entregar pro cliente E rodar A vontade Pessoal Palhozinho aí, ó Já passou também Em umas quatro oficinas Olha aí Olha o ponteiro Onde é que tá Já chegando No vermelho Mostrar pra vocês O defeitinho aqui, ó Igual o Grand Sienna Ventilador Ventilador desligado Olha aí Vou só encostar, ó Olha aí Voltou a funcionar E a temperatura Com certeza vai descer aqui, ó Vamos ver se a temperatura vai descer, ó Olha aí Já começou a descer, ó Esse carro já passou Em umas três oficinas Temperatura tá descendo Vamos ver se ele continua Em movimento O que que acontece aí, pessoal? Porque muitas vezes O carro é igual Quando ele chegou aqui Tá funcionando normal, ó Aproximar aí O ventilador tá funcionando Tá funcionando Ele até fraco Se eu não me engano Tá fraco A ventilação não tá legal O que que acontece? Chega nas oficinas Muitas vezes o carro tá funcionando bacana Só que o cara não exige do teste Olha aí O ponteiro já desceu, ó Ficou bacaninha Bacaninha O que que acontece aí? Mostrei pra vocês Uma vez Num Gran Siena Também Equipado com esse motor aí Né? E Era o ventilador Trocamos o ventilador Vamos retirar esse ventilador aí Conferir Ele gasta as escovas Trocar as escovas E ó Show de bola Mas aqui, ó Carrinho castigado Olha a TBI dele Pretinha Pretinha Bem judiado o carrinho também, né? Mas é isso aí Vamos tirar o eletroventilador aí E vou mostrar pra vocês Beleza? Galerinha Palhozinho aqui Ia mostrar pra vocês no vídeo O problema do carro Mas deu um vacio Por quê? Aqui, pessoal Tinha derretido Na peça velha Essa aqui é outra peça Tinha derretido o suporte de escova Mesmo o que aconteceu Naquele Gran Siena Que eu mostrei pra vocês Um tempo atrás Um taxista Que já tinha passado Em várias oficinas Até o cabeçote Eles tinham feito Cabeçote Deixado o carro sem válvula Trocado Mandado varetar radiador Fizeram tudo Trocou sensor de temperatura E nada E era o mesmo defeito O problema é que o carro Armava de vez em quando Não era toda hora Que dava o problema Mas armava A ventoinha muito lenta E a pessoa não conseguia notar Que a ventoinha estava lenta E muitas vezes ela parava Entendeu? E no ela parar A pessoa achava Que era outro problema Que era válvula Ou que era um sensor Parte elétrica E não que o motor Estaria com defeito Certo? E dessa vez Do mesmo jeito Esse carro já passou Em várias oficinas Chega lá o carro arma Igual arma aqui também Mas o pessoal acha Que está tudo normal Troca as outras coisas Igual nesse aqui também Já mexeu em bomba d'água Trocou várias coisas Nesse carro Mas não resolveu E aqui eu esqueci De mostrar pra vocês Mas na verdade Foi porque o seguinte É porque eu ia Estava procurando A peça nova Pra mostrar pra vocês A comparação da nova Com a velha Porém Esse modelo aqui Desse palio Ele é diferente Então não acha O suporte de escova Desse carro O suporte dele É diferente Então o que eu fiz? Procurei Procurei Não achei O que eu achei Foi esse daqui Original Mas não é novo É revisado Porque Original Não tem Na Fiat É Muito caro Mas muito caro Mesmo Como sempre Quando você está A merced de peças De comprar Concessionárias Certas peças Certas peças Que eu falo É igual Esse aqui Esse aqui Não tem De reposição Numa casa de peça Normal Eles não vão comprar Isso aqui Pra reposição Então muitas vezes Você fica a merced Doutorizada E a dona Já estava Meio assim Que esse carro Que ela já tinha gastado Um monte de coisa Pra resolver esse problema E não resolveu E na minha opinião Eu nunca tive problema De comprar uma peça Dessa revisada Muita gente pode Questionar aí Mas minha opinião Se te dá garantia Você está Se você se precaver Em disso Então uma peça Que se der problema Daqui a 4, 5 meses Você tem garantia dela Então Não tem que esquentar a cabeça Pelo menos na minha opinião Eu prefiro colocar nova Igual Eu tinha mostrado Pra vocês Na do taxista Novo Sempre é o certo Mas infelizmente Muitas vezes BH tem horas Que parece uma roça Você não encontra Nada Nada mesmo E desse carro Como era um modelo Diferente É um modelo Mais novo E diferenciado Nem no catálogo Pra vocês terem ideia Tem o suporte de escova Desse carro Beleza Então Quando eu comprei Aí eu encontrei Isso daqui A base de troca E não tinha feito o vídeo O que eu queria A intenção Era mostrar pra vocês O suporte de escova Novo E o velho Então vai ficar devendo Pra vocês aí Mas o problema É aqui Fechou curto aqui dentro A escova acabou E foi forçando muito Até que fecho Queimou a placa aqui dentro Escova com placa E tudo Beleza? Eu devo ter mostrado Eu devo ter mostrado Pra vocês Quem quiser procurar Vai ver um vídeo Do Gran Siena É o mesmo defeito Beleza? Então a gente vai colocar Aqui esse motor O motor vai funcionar Bacaninha Tá na garantia Tudo bacana E um custo Muito melhor Beleza? Eu particularmente Prefiro Zero bala Mas Felizmente Tem hora que não tem jeito Então a gente vai colocar aí E vai ficar Show de bola Beleza? Vocês vão acompanhar Aí no teste Pessoal Paliozinho aí Funcionou Show de bola Com o eletroventilador Arbando Uma coisa também É claro Que a gente notou Nítido Foi a força Do ventilador Antes do ventilador Se vocês olharem Aí no vídeo Vocês vão ver Que ele vai estar Levinho Você quase não escuta O barulho Depois eu vou deixar Esse carro armando E vou fazer o vídeo Se eu me lembrar Se eu lembrar Que agora eu não estou Podendo funcionar Ele que está Todo desmontado Cabos de velas Parte de correias Para vocês verem A diferença A potência que fica É claro Porque a escova Estava gasta Ele ia ficar De fraco mesmo A potência que ficou Show de bola O que está acontecendo Aqui agora? Esse carrinho Foi um carrinho Que ele roda na roça Roça sim Fica na roça Fica na cidade de Amantina E esse carro Que pega muita terra Não tem jeito Olha aqui para vocês Verem a quantidade De terra aqui Para a câmera Não dá para vocês Ver não Mas aqui Está achando Que é só o pó Mas não é pó Não Isso aqui deve ter É muita coisa De terra Tudo aqui dentro O disco O tambor O tambor O tambor O tambor Muitas vezes Ele ainda tem Espessura Pessoal Continuando aí Estava explicando Por que As vezes ainda Dá para você Daria para você Usar o disco O tambor Porque ele ainda Não está muito fundo O suco Mas não dá Na situação de carro Que roda Nem muita terra Olha para vocês Verem a quantidade Porque isso aqui Entra aqui para dentro A hora que você está freando Então ela fica presa Entre a luna E o tambor E o que acontece Ela causa Ela proporciona Aqui Ondulações No vídeo Não vai dar para vocês Verem não Se vocês olharem para cá Onde está apontado Meu dedo Vocês vão ver Que tem algumas Frissuras Não está com muita Borda Mas o que acontece Ele está cheio De ondulação Aqui dentro Porque a terra Olha aí Ficou meio ruim De ver Mas se vocês vão ver Ainda tem muita sujeira A luna Acaba Muito Mas muito rápido Mesmo Então aqui É geral O cilindro Aqui está vazando Só o cilindro Que não está vazando Mas fluido Vai ter que trocar também Vamos ver se o cliente Vai autorizar E o freio aqui Sapata E tambor E aqui na frente Também não escapa não O disco O disco precisa não O disco ainda está E o disco Acho que um carro desse Deveria sair Com o disco ventilado Mas não sai Está vendo Porque o disco É fininho mesmo Não está tão Avacalhada Aqui a borda não Mas já está começando Vamos até ver Qualquer coisa Um disco desse É bem baratinho também A gente até coloca o disco Para Vai colocar a pastilha nova Vamos ver aí Quanto está um disco Desse Vamos ver se o cliente Porque olha Para vocês verem Está começando um pouquinho Aqui até quase que não tem Bom Daria para usar Eu acho que deveria ser Um disco ventilado Nesse carro Mas Ainda continuo fazendo Esses discos Mas vamos lá Velas Aqui Detonada Filtro Fluido de freio TBI Já mostrei para vocês A TBI desse carro TBI desse carro Está imunda Pessoal Na câmera Não dá para vocês ver Direito não Ainda dá para ver Mas não tem a noção Do que está grudado Isso aí E o carro Quando você liga ele Na marcha lenta Ele ainda fica oscilando Um pouquinho Porque a borboleta Está muito fechada Outra coisa aqui É Mostrar para vocês aqui Não sei se vai dar para ver Mas a correia aqui Já está com trinca Pessoal Quer ver Vou focar ela melhor Aqui Deixa eu ver aqui O ângulo aqui está ruim Mas essa correia Ainda é a original do carro Eu consigo ver aqui A câmera não vai dar para vocês ver Nítido 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 Não Mas Essa correia Já está toda trincada Ela é original Está ressecada Mas ressecada mesmo A ponto de quebrar Então o que a gente vai fazer Passar para o cliente Isso foi o que eu estou vendo Básico Que o Alisson Colocou Mas ainda deve ter mais coisas aqui Deve estar na ordem de serviço Que eu não olhei Velas Esses cabos aqui Piat Sinceramente Isso rouba Uma centelha Brincando E aqui por dentro Já dá para ver Que ele está começando A roubar a centelha Até ver aqui na vela Até que na vela Está beleza Mas é um carrinho Que está bem Mas bem judiado mesmo Então vai dar uma geral nele Aqui tem um Corolla Automático Passando por que aqui Retiramos os amortecedores Esse carro pessoal Está com Bucha de leque estourada Deixa eu ver se eu consigo mostrar Para vocês aqui Com a câmera As buchas de leque dele Porque a bucha de leque É bem apertadinha ali Então vai ser difícil Mostrar para vocês Vou ver se eu mostro depois Quando ela estiver fora Aqui vai trocar Bucha de leque Amortecedores Vamos trocar aqui Pastilhas de freio Também Coifa aqui Que está estourada Acho que dá para vocês Verem aí Olha o meleiro Que está aí nessa coifa Tudo melado Estourado Trocar essa coifa Esse outro Corolla Aqui também Idêntico Idêntico Só ver aí Para dar uma reguladinha No freio Só para dar uma regulada Na verdade É Foi isso mesmo Só para dar uma regulada No freio Mais nada Por isso que eu nem Mostrei nada dele E aqui está o amortecedor E os coxinhos Que a gente vai trocar Esse coxinho aqui Chegou até quebrar E ia estar travada Está vendo isso aqui pessoal Esse é um rolamento Esse rolamento Ele tem que girar Ele está tendo dificuldade Para girar Não com Na verdade Ó Ó Gira o coxinho Mas não gira ele Ó E o amortecedor Já não está muito legal Então vai trocar Tudo nesse caramba Beleza Fiestinha aí ó Muita gente até sabia A gente já tinha descobrido O diagnóstico Muita gente já sabia até O que que tinha pegado Aqui nesse motorzinho aí Mas valeu aí Pela participação Isso aqui não escapa mesmo Toda vez É Junta de cabeçote Que vai pro saco mesmo Não tem jeito Beleza pessoal Então A gente vai continuando aí Daqui a pouco a gente volta Com mais vídeos Pessoal O palhozinho aqui Acabou que não deu Pra eu fazer o vídeo Pra vocês Do Corolla Não daquele ali Do outro Que tem uma revisão Grande nele Nas buchas de leque Mas Uma marquinha Uma marquinha Aí perto do braço Do alice aqui Já tem uma marquinha Tem aqui ó Algumas marcas E já foi feita a troca Mas Aí tem outra ferramenta Que eu vou mostrar pra vocês Que é essa daqui ó Que coloca Pra posicionar o virabrequim Beleza Então tá aí Daqui a pouco Que tiver posicionado A gente volta Já pra vocês verem Na sequência É pessoal Chuvinha tá caindo aí ó Então vamos lá pessoal Que é o seguinte Como eu havia falado Com vocês Olha aí Aqui ó Essa chave aqui Vai posicionar Comando de válvulas Nada de risquinho Beleza? Ferramenta aqui Da Raven Tem até a numeração Nela aqui ó Cento e quarenta e um Zero zero É zero onze Se eu não me engano É isso mesmo Essa posição tá ruim E lembrando sempre De trocar a junta Da tampa de válvulas Tá? Aqui embaixo Aqui ó Clareira pra mim Pra poder mostrar Essa aqui já é a correia nova Pessoal Aqui ó Eu acho que por baixo Vai ser até melhor Vocês conseguem ver aqui ó A ferramenta Posicionada aqui Ela pega nos três parafusos Do virabrequim E lá em cima No outro parafuso Da tampa lateral Do motor Beleza? E essa vai posicionar O eixo do girabrequim Só assim pra você Trocar a correia Certinha Beleza? Aqui o tensor automático Não tem erro Usa aquela chavinha lá Que eu já mostrei pra vocês Não tem gai E correia novinha Sempre o lado da escrita De frente pra você Beleza? Tranquilo? Então aqui é o seguinte A gente vai montar a tampa de válvulas Daqui a pouco a gente já volta Finalizando Esse vídeo aí Eu não mostrei os detalhes Pessoal Porque a gente tava meio Na correria aí Com os carros Então não deu pra mostrar O passo a passo aí Só pra vocês verem aí O mais importante aí né O mais necessário Que tem que ter atenção Beleza? Mas no próximo aí A gente capricha aí Aguardem É pessoal Chuvinha caindo aí ó Tá bom Tá precisando de chuva Chuva é bem vindo Pessoal Aqui é o seguinte O áudio não vai ficar Muito legal não Mas Aqui ó O áudio já colocou As capas Protetoras Agora aqui ó Nessa parte de amostra Vai vir esse suporte aqui ó Vai ser encaixado aqui E ele pega aqui nesses parafusos Logo depois Polia Do virabrequim Correia de acessórios Tranquilo? Na sequência A gente já volta Finalizando o vídeo Desculpa aí o áudio Que não deve ficar legal Por causa da chuva Pessoal Palhozinho aqui ó Funcionando Show de bola Temperatura ó Estabilizada Bacaninha No meio certinho Sim que é bom Ó Pois é Resolvido o problema Correinha nova Pessoal Muitas coisas aqui Ficaram sem fazer né Mas opção do cliente A gente já deixou O cliente aí ciente Mas pelo menos A prioridade aqui Nas pastilhas E na correia É o peso Tem o peso de corpo É A parte traseira do fake Não tá muito legal Então colocou Pelo menos o disco Aqui pra pastilha E acabar com o vídeo Tranquilo? Pessoal A gente tá encerrando Esse conteúdo Por hoje Você gostou aí? Jóia Você já está inscrito? Se inscreve no canal aí Beleza? Não esquece não Compartilha aí Nas redes sociais Beleza? Valeu